Aqui em e-mail password, vamos incluir o nosso Firebase, então import, import, o que pessoal? Vamos fazer o import do nosso Firebase, então Firebase, o que? From, o que? Firebase, né pessoal? Não pode esquecer aí, então colocamos ele aqui, bacana! Aqui também eu já vou fazer o seguinte, vamos aqui fazer o nosso loading, então deixa eu ver se ele vai puxar, loading vai ser igual a false, então vamos deixar ele como false. Isso aí, beleza! Vamos criar as nossas funções, então a gente cria aqui, eu criei aqui, onButtonPress, criamos aqui Firebase.auth, que é Authentication, Passamos aqui dois argumentos, quais são os nossos e-mail e o password, então se isso existir, né? Então se existe aqui, ele entra, caso contrário, dê a mensagem de erro, caso os campos estejam vazios, o que pede para preencher aí, tá pessoal? Então é basicamente essa sequência aí, está aí, perfeito! Vamos, é, sempre igual de vir aqui, salvar, tá pessoal? Vamos fazer o seguinte, beleza, para a gente testar aí, vamos chamar aqui no nosso botão, cadê? Aqui no botão click, né, que não é, que é o que a gente especificou lá, Então vamos colocar ele aqui no entrar contra o V, então onPress thisButton, o que? OnButtonPress, que é a nossa função que a gente está chamando aqui, tá? Vamos testar, pessoal, já dá para testar, né? Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, já está aqui aberto aqui, vou fazer o que? Então, react, não é pessoal? React o que? Native, run, run o que? Traço Android, vamos verificar se ele vai fazer aí o login para a gente, tá? Vai demorar um pouquinho, abriu aí para a gente, então se a gente clicar aqui, ó, Por favor, preencher os campos e-mail e senha corretamente, igual a gente colocou aqui, né, pessoal? Está aí, bacana, perfeito! Vamos fazer o seguinte, vamos colocar então o nosso e-mail, Vamos colocar a nossa senha, Vamos entrar, ah, está aí, bacana, entrou! Então, é, saí também, está aí, perfeito! É, vocês observaram que ele fez, eu cliquei em sair, ele fez o logout aqui para nós, né, pessoal? Eu já fiz isso aí em vídeo, é, no intervalo, porque eu expliquei aqui o nosso clique, né, o nosso botão press, Para a gente testar ali, então, já testei o sair também, então, aqui em article, no meu caso aqui, Importa o Firebase e cria aqui a função, tá? O onPress, onPress o que? Firebase autenticar, e chamamos aqui a nossa função o que? Sign out, que é sair, né, pessoal? Então, é, basicamente, está aí, tá? Então, eu já aproveitei, fiz os dois, para a gente testar os dois e está funcionando perfeitamente. Agora, depois que a gente clicar ali, para que ele carregue a nossa página inicial, Que, observe aqui, que a gente tem um loading, tá, pessoal? O que é carregar, a gente precisa fazer o que? Vamos aqui em app, vamos aqui, vamos fazer o import, então, importamos, e aqui fazemos, Podemos criar a nossa função, então, para ele poder chamar, né, em vídeos anteriores, A gente criou aqui, né, então, se o caso for true, que retorna o que? Os artigos, né, e eu quero que faça o que? Que vim dar um default do loading, tá, pessoal? Que é muito simples aí, bacana, pronto, certo, legal. Depois de concluir isso aí, a gente também tem que fazer o que? Agora, a gente tem que criar o que é o nosso activity, o que? Indicator, né, pessoal? A gente tem que indicar para o nosso sistema, que eu preciso que este seja o meu padrão. Então, o que eu faço? Vem aqui, pode ser no nosso arquivo loading, que é o carregamento, e aqui eu vou fazer o que? Vamos simplesmente colocar o nosso active indicator, vamos indicar, então, contra o V, isso, bacana. E agora aqui, a gente estava em vídeos anteriores, a gente estava chamando o nosso loading, né, que é a nossa, é, a nossa, o nosso arquivo, né, mas como agora eu estou indicando, active indicate, a gente vai indicar aonde? O nosso active, né, então, contra o C e contra o V, bom, vamos, é, testar, e então, é, tá funcionando já, né, pessoal? Então, vamos ver aqui, novamente, a gente dá esta parte aqui, como, é, terminado, isto aí, tá bacana. Então, ele já está aqui, chamando a nossa, a nossa tela, bem-vindo. Se clicar em sair, ele já sai, então, está perfeito aí, pessoal. Então, este aqui foi o início, a gente criou, então, já o nosso login, e depois a gente volta aí com outro vídeo, para a gente já continuar a criar o nosso app, né, e assim, acessando aí o nosso login. Então, ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.